Olá, como vai? Você quer comprar um teste de ancestralidade da MyHeritage e está com dúvida sobre o procedimento de compra ou sobre como receber seu kit no Brasil? Pois você veio ao vídeo certo. Este vídeo pertence à série do canal DNAADAM sobre como escolher e comprar seu teste em cada empresa. Nessa série você encontra vídeos sobre como fazer isso na Genera, na MyHeritage, na MeuDNA, na FTDNA, na 23andMe, na Ancestry.com e na Nebula Genomics. E noutras empresas também, se você quiser. Nesse caso, é só dizer aqui nos comentários e eu avalio, ok? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos mostrar como você compra um teste de ancestralidade na MyHeritage e também o que você pode fazer para receber seus kits no Brasil. Embora não seja uma empresa brasileira, a MyHeritage tem mais brasileiros no seu banco de dados do que a Genera, por dois motivos. O primeiro é que a MyHeritage é uma empresa mais antiga, que já fazia testes antes da Genera existir ou se tornar predominante no Brasil. E o segundo motivo é que, ao contrário da Genera, a MyHeritage aceita uploads de arquivos de DNA, de modo que você pode testar na outra empresa e depois colocar seu arquivo na MyHeritage. Depois vamos ter um vídeo específico sobre isso aqui no canal. A MyHeritage é uma empresa israelense que tem laboratório nos Estados Unidos e comercializa testes de ancestralidade em vários países com preços excelentes. O preço da MyHeritage é tão bom que, muitas vezes, eles vendem mais barato que a Genera, que está em solo brasileiro. A MyHeritage tem uma versão brasileira do site deles, com final.br, em português do Brasil, e também comercializa os testes na nossa moeda, o real. Mas, dependendo de quando você está assistindo a esse vídeo, talvez precise comprar seu kit de outra maneira para receber no Brasil. Fique comigo, que eu vou te mostrar como tudo isso funciona, ok? Vamos lá? Vou te mostrar no computador, mas você consegue acessar pelo celular ou por outro dispositivo que tenha navegador de internet, se preferir, ok? Ou também pelo aplicativo da MyHeritage no seu celular. Bom, vamos lá. A primeira coisa a se fazer é entrar no site. Você pode buscar no Google ou digitar a URL diretamente na barra de endereço do seu navegador. www.myheritage.com.br MyHeritage se escreve assim. M-Y-H-E-R-I-T-A-G-E MyHeritage, que significa minha herança, no sentido de herança familiar, de ancestralidade e não de patrimônio financeiro. Então, digitando direitinho o endereço ou encontrando a empresa no Google, você chega a este site com os tons alaranjados da marca. Logo de cara, o site solicita que você faça o login. Se você ainda não tem um cadastro na empresa, você pode fechar essa janelinha pop-up e rolar a tela para baixo. Ou você pode fazer o cadastro, que é gratuito, antes de continuar. Vamos rolar a tela para baixo para ver como é a página deles se você não tiver feito o login, porque essa página explica o que o teste oferece. Nesta página inicial, sem o login feito, a empresa apresenta as principais ferramentas que tem para te convencer a fazer parte da plataforma, é claro. Eles começam pela ferramenta que chama mais atenção, que é a composição genética. O mapa de populações da MyHeritage contempla mais de 2 mil regiões geográficas. É uma ferramenta que traz ao mesmo tempo muita euforia e muitas críticas. Nós já tocamos nesse ponto noutros vídeos do canal e depois teremos um vídeo específico para esse tema aqui também. Então não vou me alongar nisso agora. Vamos seguir. Outra ferramenta que chama muita atenção é a de retocar e até animar suas fotos de família. Essa é muito legal. Vale a pena experimentar e mostrar aos seus familiares. Uma ferramenta excelente é a de criação da árvore genealógica, é claro, que não só é muito bacana e completa, mas é essencial na hora de identificar as relações de parentesco com as correspondências de DNA que vão aparecer na plataforma para você. A MyHeritage também possui um acervo com bilhões de registros de todo mundo que podem ajudar nas suas pesquisas. Vale a pena testar. Mas já saiba que há poucos registros documentais brasileiros por ali. Outra ferramenta é a de notificações de descobertas, que também é bacana. E em seguida eles mostram o tamanho da comunidade. É espantoso. Na data em que eu estou acessando, eles alegam já ter 50 milhões de árvores genealógicas e 6 bilhões de perfis. Eles não deixam claro o que é perfil. E claro que uma pessoa pode ter mais de um perfil, mas não deixa de ser um número imenso. Eles também fazem questão de ressaltar que você consegue acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo com internet. Por fim, eles trazem destaques na mídia e testemunhais de alguns clientes. O botão principal, afinal, te leva de volta ao topo para fazer o cadastro e mais abaixo há outras opções no rodapé da página. Uma delas nos interessa. Encomendar kits de DNA. Há outras maneiras de chegar nesta página também, claro. Aqui mesmo nesta página já aparece o menu do site. O mesmo que aparece quando você faz login na plataforma. Se você já fez o login, o caminho para chegar a esta página de compra dos kits de DNA é este. No menu, vá até DNA e no drop-down, clique em Encomendar kits de DNA. O caminho no celular segue a mesma premissa. É comum aparecer em promoções para a compra dos kits. Antigamente, existia a opção de comprar kits de saúde da MyHeritage. Os relatórios de saúde da empresa ainda existem, mas agora aparecem apenas como opção de upgrade. Então, na hora da compra, só aparecem essas duas opções, que na verdade são uma só. A escolha é entre comprar apenas o kit de DNA deles ou acrescentar, sem custo adicional, um mês gratuito de teste do plano completo do site. Aqui abaixo, eles falam das diferenças. Uma delas é, construa sua árvore genealógica. Mas, na verdade, você já pode construir sua árvore mesmo no plano gratuito. A diferença é que há um limite de pessoas que você pode colocar na árvore sem precisar pagar para continuar cultivando. Afinal, a plataforma não ia querer um monte de correspondência de DNA sem árvore para investigar, né? Apesar que tem plataforma por aí que ainda não tem árvore. Enfim, para quem escolhe a primeira opção, a empresa costuma oferecer o teste gratuito novamente, assim que seus resultados ficam prontos. Então, meio que tanto faz onde você vai clicar aqui. Vamos lá. Vou escolher a opção do teste de DNA sem o teste gratuito do plano completo. Quando você clicar no botão da sua escolha, se você ainda não tiver logado na plataforma, agora não tem mais como adiar. A empresa vai exigir o cadastro que você pode fazer usando sua credencial do Google ou da Apple, ou preenchendo o formulário e seguindo. Quem já fez o login, segue direto para a próxima página. Aqui estamos. Repare que a opção de acrescentar o período de avaliação gratuito do plano completo aparece aqui. Quem tinha clicado na opção de incluir vai ver essa opção marcada e quem não tinha ainda pode marcar se quiser. Eu vou deixar desmarcada. Na sequência, você tem a opção de pagar R$10 para embrulhar o kit para presente e tem o custo do envio. Lá em cima, você pode alterar a quantidade de kits que está comprando. Se você comprar dois kits ou mais, esse frete sai de graça. Então compensa muito. Mesmo se você só quiser um kit, vale a pena comprar dois ou mais e guardar as sobras. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar. Senão, você sempre consegue repassar para alguém da comunidade. Olha lá, coloquei que quero dois kits e o frete ficou grátis. Detalhe. Se for comprar vários kits, uma dica é não encher um carrinho só, mas sim fazer compras separadas com dois a quatro kits para diminuir as chances da alfândega te taxar. A propósito, vamos falar de alfândega de novo em muito breve, ok? Antes, vamos só terminar de ver essa tela. Aqui você tem a opção de acrescentar um cupom de desconto, se tiver. Em seguida, precisa preencher o endereço de envio dos kits e escolher a forma de pagamento. O método padrão de pagamento é o PayPal, mas você pode trocar para cartão de crédito aqui, se preferir. Lembre-se de confirmar se o endereço de faturamento do cartão é o mesmo da entrega dos kits ou não. Agora, vamos voltar ao endereço, para um alerta importante. Embora a gente esteja comprando aqui, na versão brasileira do site da MyHeritage, com o nosso idioma, a nossa moeda e tudo mais, na data em que eu estou gravando esse vídeo, quando você vai escolher o país para envio dos kits, vê que, surpreendentemente, o Brasil não está aparecendo na lista. Ora, como assim? Pois é, era para estar e talvez já esteja de novo na data em que você está assistindo a esse vídeo. Mas no início de 2024, a empresa suspendeu temporariamente as vendas para o nosso país por conta de problemas recentes com a alfândega. A alfândega estava barrando muitos kits e a empresa teve prejuízos com os envios e reembolsos que teve que fazer aos clientes que não receberam seus kits. Uma situação chata, até porque muitos desses clientes haviam comprado os kits na promoção de Black Friday de 2023 e depois acabaram ficando sem ou tendo que comprar noutra empresa por um preço maior. Mas, repito, a depender de quando você está assistindo a esse vídeo, a opção de entregar no Brasil já pode estar novamente habilitada. Por isso, eu fiz questão de demonstrar como é o processo da compra. Agora, para quem estiver assistindo na época em que os envios para o Brasil ainda estiverem suspensos, como fazer então para adquirir kits da MyHeritage? Tem jeito? Tem sim! Da mesma forma como você pode adquirir kits das outras empresas que não entregam no Brasil, como a 23ME e a Ancestry.com. Existe mais de uma maneira de fazer isso. Uma delas é contar com o serviço de redirecionamento postal. Existem empresas confiáveis que te cobram um valor fixo ou uma comissão para permitirem que você compre nos Estados Unidos, envie para o endereço dessas empresas, elas recebem e, por sua vez, enviam para o seu endereço aqui no Brasil. Entretanto, se você fizer dessa forma, existe a possibilidade do seu kit ser barrado na alfândega da mesma maneira como vinha acontecendo quando a própria MyHeritage enviava. Então, talvez seja melhor pensar noutra maneira. Uma opção muito interessante é comprar diretamente lá nos Estados Unidos, é claro. Se você tiver uma viagem programada até lá, é facílimo. Mas se você não tiver, talvez alguma pessoa conhecida tenha e possa trazer o kit para você. Daí, é só combinar de entregar no endereço dela, lá, na data certa também, é claro, e ela traz na mala. É perfeitamente legal trazer kits como esses na mala. Então, caso a pessoa seja questionada na alfândega, basta dizer a verdade, que está trazendo um kit de presente para um amigo ou familiar. Eu sei de um caso em que o pessoal da imigração confiscou um kit, mas não sei dos motivos que levaram a isso. O que eu sei é que isso não deveria ter acontecido e provavelmente a pessoa conseguiu resgatar o kit depois. Mas fico alerta de toda forma. E a opção mais segura de todas nesse momento de incerteza é comprar os kits com a Damaris Andrade, que é a pessoa que tem parceria com a MyHeritage e a FTDNA para receber as amostras de DNA dos clientes brasileiros e redirecionar de volta ao laboratório nos Estados Unidos. A empresa da Damaris tem autorização para despachar esses kits, então ela pode te ajudar a receber esses kits no Brasil também. Vale a pena entrar em contato com ela. Eu não vou colocar o telefone dela aqui na descrição do vídeo para evitar o risco dela começar a receber spam. Mas você consegue obter esse contato nas comunidades de genealogia genética no Facebook ou no WhatsApp. Ok? E é assim que você adquire kits da MyHeritage para entregar no Brasil. Além daquelas ferramentas que a gente espiou na página principal e dos matches de DNA que também já mencionamos, a MyHeritage tem outras ferramentas muito úteis, como um navegador cromossômico, chromosome browser, a possibilidade de visualizar correspondências que dão match com duas pessoas e checar triangulações, além de uma ferramenta de agrupamento automático de matches por ramo comum e outras coisas. A plataforma não informa a Plogrupo, mas fornece dados do cromossomo Y nos arquivos dos homens, que podem então avaliar o Plogrupo patrilinear em ferramentas como a YSEC Clade Finder. Em próximos vídeos vamos ver juntos como funciona cada uma dessas ferramentas. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Num próximo vídeo, vamos ver como escolher e comprar seu kit na MeuDNA. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e o seu comentário e compartilhe com as pessoas que precisam de ajuda para comprar kits da MyHeritage. E se você ainda não fez sua inscrição gratuita no canal, aproveite para fazer agora e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí e até o próximo vídeo.